Escolha uma carta e deixe que o anseio secreto de sua alma seja revelado. Se você escolheu a carta 1, se essa carta foi a sua escolha, você é movido por equilíbrio e verdade. Você é uma pessoa íntegra que trilha o seu caminho com responsabilidade e ética, mas muitas vezes se concentra mais nas necessidades das outras pessoas do que nas próprias. O grande desejo de sua alma é que você comece a priorizar a si mesmo, criando espaço e tempo para as coisas que realmente o fazem feliz e completo. Você não precisa mudar quem é ou ser menos cuidadoso com o próximo, apenas precisa estreitar a conexão com seu interior, assim sua vida estará no caminho certo. Se você escolheu a carta 2, seu verdadeiro desejo é ser bem sucedido e ganhar a admiração e respeito das pessoas em seu convívio. Para isso, trabalha todos os dias em si mesmo, dedicando-se em todas as atividades que realiza. No entanto, seu medo e insegurança podem impedi-lo de ir realmente além. Existe sempre um mais na hora de colocar seus planos em prática. Sua alma quer que você abandone estes mais, que pare de se sabotar, para que possa conquistar tudo aquilo que merece. É preciso se arriscar, que ficar parado, você assim não ganha nada. Se você escolheu a carta 3, você sente que está sempre muito apegada a seus ambientes, bens e relacionamento. É normal criar um vínculo especial com tudo o que faz parte de sua vida cotidiana, mas também é necessário estar aberto a mudanças, para que possa realmente evoluir e conquistar sua melhor vida. Sua alma deseja que você comece a enxergar além do presente, além de sua situação atual. Ela quer que você perceba seu potencial ilimitado e o mundo cheio de oportunidades que existem ao seu redor. Quando você se abrir para tudo o que possa te fazer e além, você se transformará positivamente. Esse é um teste para a busca do seu autoconhecimento. Eu sou a Flaviana Rosa, do canal La Rosa Consultoria. Gratidão, gratidão. Até!